E por falar em aeroporto, vamos conhecer agora o funcionamento de um. A nossa equipe embarcou para Natal, no Rio Grande do Norte, e teve acesso às áreas operacionais do aeroporto de lá. Acompanhe. É por aqui que milhares de viajantes passam diariamente. A aeronave chegam e partem a todo momento. Um movimento intenso que dura 24 horas por dia. No ano passado, o aeroporto de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, recebeu mais de 2 milhões e 300 mil passageiros, o que equivale a 6.300 viajantes por dia. Não é para menos. Daqui partem voos para mais de 10 destinos, inclusive internacionais. Mas para que o passageiro possa embarcar numa aeronave, é preciso seguir uma série de regras. Tudo começa no balcão de check-in. Aqui a placa já informa itens que são vetados na bagagem. Apesar de parecer óbvio que bombas e armas de fogo são proibidas, a balconista insiste em perguntar. Isso é uma norma internacional, que é regida pela ANAC, que é a nossa reguladora, que é obrigado às companhias aéreas a solicitar essa informação do passageiro, para confirmar com o passageiro que ele não está levando nenhum produto que não é permitido entrar dentro da aeronave. Então isso é uma norma, é obrigatório a fazer isso. Após o check-in, os passageiros seguem para o terminal, onde passam por uma inspeção de segurança. Após o check-in, o passageiro vai passar por uma inspeção, onde ele vai ser inspecionado, bem como suas bagagens de mão. Então após a inspeção, se ele tiver tudo ok, ele vem para esse ambiente que é a sala de embarque. Em caso de voo internacional, ainda é realizado o controle de imigração, com a presença de policiais federais. Após essas etapas, acontece o embarque na aeronave. Mas para que a decolagem possa acontecer, a autorização tem que partir daqui, da torre de controle. Na sala de monitoramento, a atenção de cada funcionário é essencial. É por meio desses microfones e telas que eles mantêm contato e acompanham todas as aeronaves dentro do espaço aéreo da região. Toda parte de gerenciamento da torre está pautada nesse equipamento aqui. Nele, eu recebo as mensagens de tráfegos. Aeronaves que irão pousar e aeronaves que estão no pátio, que irão decolar. A outra parte que nós temos aqui são as coordenações da torre de controle com o órgão que gerencia o espaço aéreo que está em torno aqui do aeródromo, que é o controle de aproximação. Então nós temos lá, nesse momento, uma aeronave da TAM que está em aproximação, está por volta de 20 milhas de São Gonçalo do Amarante. E quando essa aeronave estiver interceptando a final do procedimento, que é a final da pista 1-2, essa aeronave vai dar a me chamar. TAM 3288, torre de São Gonçalo, pouso autorizado à pista 1-2, ajuste de altímetro 1-0-1-0, vento 1-3-0 graus, com 1-0-9, TAM 3288. Eu imposto 1-2, TAM 3288. O que é necessário para que um voo seja autorizado? Ah, tem várias coisas. O voo primeiro, a aeronave tem que fazer o plano de voo. Ela faz esse plano de voo, submete ao DCEA, Aldeceia, que é o sistema de... é o CCEAB, mas para isso também ele tem que estar com todas as taxas, as obrigações validadas, o CMA, que é o cartão médico aeronáutico, porque senão ele não consegue fazer o voo, e a aeronave também com a manutenção dela correta e pronta para decolar. A meteorologia também é um ponto essencial para o controle do tráfego aéreo. Aqui no aeroporto, o acompanhamento do clima acontece 24 horas por dia. O objetivo nosso aqui é exatamente fazer observação metrológica durante 24 horas. Então a nossa função é estar sempre vigiando as condições com o objetivo principal de confeccionar uma mensagem na meteorológica para que os usuários da aviação possam saber das condições. Trabalhando simultaneamente com a torre, os fiscais de pátio são responsáveis pela supervisão de tudo o que acontece na área operacional. Tanto fiscaliza as companhias como as exatas que prestam o serviço. Faça parte de segurança tanto no procedimento de embarque como desembarque, também como a gente tem a obrigação de fazer a segurança da vistoria infista, também junto com a Taxway para garantir o aeroporto em total segurança para tanto o pouso como decolagem das aeronaves. Eles ainda contam com a ajuda do Centro de Coordenação de Operações, que monitora o terminal pelas lentes das mais de 400 câmeras instaladas. A gente controla aqui tanto a parte de terminal de passageiro, o que está acontecendo no terminal de passageiro, como eu controlo também tudo o que está acontecendo na parte externa, chamando de área operacional do aeroporto. Eu tenho 24 horas, o pessoal aqui controlando isso. E aqui também eu consigo controlar o que está acontecendo em nível de aeronaves, quantos voos por dia, os horários que vão acontecer, e eu faço a locação de cada aeronave dessa e nas pontes de embarque. E caso a sirene de emergência toque, os homens do corpo de bombeiros têm que agir com rapidez. De acordo com norma da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, os agentes precisam chegar ao local de uma situação de emergência em até 3 minutos. Por isso, treinamentos são constantes por aqui. Além da preparação física, tem toda a parte teórica com relação à parte de veículos, que atendem às emergências e também nos equipamentos. Então eles têm os treinamentos físicos e práticos, assim como os teóricos também. A gente trabalha com equipes de turnos a cada 12 horas. Aqui eu tenho um efetivo de 65 homens, dividido em 4 turnos, e aproximadamente 17 por turno. Todos esses detalhes e muitos outros são indispensáveis para manter a segurança e o funcionamento de um aeroporto. São regras determinadas pela Convenção de Aviação Civil Internacional e seguidas em todo o mundo. Pois é, um agradecimento à Infra América Aeroportos que permitiu a realização dessa pauta.